Jesus pode escrever a tua história de novo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado era tudo o que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa estava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Um dia já cansado disse Pai não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedir perdão, me humilhei Chorei como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que dormi Me lavou com o seu sangue Perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Ele é meu melhor amigo Viver com Jesus é lindo Junte suas forças Clame a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova, linda Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus Um dia já cansado eu disse Pai não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedi perdão, me humilhei Pedi perdão, me humilhei Chorei como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que dormi Me lavou com o seu sangue Me lavou com o seu sangue Perdoou E a minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo Vai, vai fazer assim contigo hoje Ele é meu melhor amigo Viver com Jesus é lindo Viver com Jesus é lindo Junte suas forças Clame a Deus Ele escuta o grito do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida E agora eu tenho vida E agora eu tenho vida E agora eu tenho vida